Olá meus amigos produtores, hoje eu vim aqui nessa roça de tomate, tomate Santandélia e o produtor ele me chamou para me dar uma olhada na roça dele, para me ver o que eu estava achando do desenvolvimento do tomateiro dele, ele é o tomate Santandélia, ele está até bem, bastante flow né, me parece que ele vai carregar muito bem, assim, ele está tendo dificuldades com essa roça na questão do clima né, está muito quente, eu até falei com ele que essa variedade aqui, ela para o inverno né, período ali para a gente aqui do mês de abril para maio né, é bem melhor, junho, é bem melhor do que agora né, se esse tomateiro fosse plantado na época mais fria, ele estava diferente né, estava diferente, porque é uma variedade que gosta do clima mais frio né, então aqui agora o produtor está tendo dificuldade na questão do clima né, está muito quente, muito quente e não só esse produtor aqui, como outros produtores também né, estão relatando a mesma coisa né, no caso o tomate não está conseguindo segurar a carga, está abortando bastante, aqui é uma deficiência de boro né, deficiência nutricional, então o que acontece, está difícil, está difícil produzir tomate em um clima muito quente né, tem variedades que se sai bem nesse clima quente né, tem variedades que se sai bem, essa aqui não é uma delas né, não é uma delas, apesar de tudo isso né, que é uma semente muito barata também né, ele já percebeu isso né, que vai investir em uma semente melhor, ele já me falou que vai investir em uma semente melhor, com mais resistência né, essa soalha aqui já foi pés que ele retirou né, porque não tem muita resistência né, não é uma variedade que tem um pacote de resistência muito bom, então ele vai investir um pouco mais em sementes né, nas sementes ele vai investir mais, para ter um resultado melhor né, porque tanto faz, se a semente for barata ou cara, vai usar os mesmos produtos, não adianta né, vai ter que usar os produtos, porém, a variedade mais cara, ela costuma ter mais resistência né, mais resistência a certo tipo de doença né, então, e também é uma variedade que costuma carregar mais né, no caso, ter um fruto melhor né, com mais calibre né, um fruto com mais qualidade né, com mais peso, com mais tamanho e tudo mais né, então assim, costuma ter uma variedade mais cara, para ter essas características né, aqui é uma variedade bastante barata né, mas assim, tem alguns, tem alguns contratempos aqui né, na questão do, por exemplo, vira cabeça né, essas variedades aqui, elas não tem resistência né, como tem outras, outras variedades, essas variedades, elas tem resistência né, tem bastante resistência, a vira cabeça, a murcha difusário também, e entre outras, entre outras doenças né, mas, com tudo isso, essa roça não tá ruim não, com tudo, com tudo isso, pelo clima, é, por tudo isso, não tá ruim não, não tá ruim não, não vou dizer que tá maravilha né, mas também não tá ruim não né, não tá ruim não, e essa variedade aqui, ela é uma variedade, é, tempo frio né, tempo frio, aqui se fosse no período de maio e abril aqui, meu amigo, tava, tava show de bola né, 100%, mas, no período que tá agora, muito quente, muitos dias sem chover aqui na nossa região, 39, 28 graus, então, é muito quente né, pra, pra se produzir, o tomate né, mas, fazer o que? Não pode parar né, então assim, pra ele, ele já sabe que vai, vai, vai ter que, vai ter que procurar uma variedade um pouquinho melhor né, mais resistente, ele disse que vai investir né, uma variedade mais, mais resistente né, mas, por enquanto, vai tentar, é, vai continuar tentando com isso aqui né, pra, ver se produz um, um tomate bom, ver se consegue pegar um preço bom, pra aí sim, investir numa, numa, uma, numa variedade melhor né, mas, por enquanto, vai, lutando com isso aqui né, então é isso aí, espero que vocês, tenham curtido esse vídeo aí, tenham gostado, e eu vou trazer mais vídeos dessa roça aqui, pra vocês, tá acompanhando e ver né, o desenvolvimento dessa roça.